Sabe aquela mala direta de uma empresa que você nunca ouviu falar, mas que chega direitinho na sua casa? Pois é, ela pode ter comprado essas informações de uma empresa que você já é cliente. Mas a partir de agora, com a lei geral de proteção de dados do consumidor em vigor, as empresas que utilizarem as informações de um cliente poderão ser acionadas na justiça. Sobre esse assunto, eu converso com o especialista em gestão e vendas, Marcelo Reis. Marcelo Reis, eu quero já agradecer pela sua participação. Marcelo, explica para a gente como é que vai funcionar essa lei na prática. Está ótimo. Obrigado pelo convite. Bom, como é que funciona a lei geral de proteção de dados? Acho que o primeiro ponto que é importante a gente frisar nessa lei é que ela vem justamente para, digamos, dar a quem é de direito a propriedade sobre os dados. E quem que é o dono dos dados? Somos nós como indivíduos, como clientes ou como cidadãos. O que acontecia antes é que você muitas vezes preenchia cadastros e informações que você não sabia por onde seus dados circulavam e se as pessoas, se as empresas utilizavam aquilo ou se passavam para outras empresas. Então, o que a lei traz agora? Ela fala o seguinte, o indivíduo é dono dos seus dados e as empresas não são mais, digamos assim, as detentoras e donas dos dados. Elas precisam se adequar e saber que o consumidor vai ter muito poder e pode a qualquer minuto também pedir para que seus dados sejam apagados ou editados, etc. Agora, Marcelo, qual o ganho para o cidadão com essa lei em vigor? Eu acho que, principalmente, o grande ganho da LGTB é você ter certeza do que está acontecendo com os seus dados. Ou seja, você tem o poder sobre eles, você consegue, ao mesmo tempo, perguntar por que eles estão sendo utilizados, por que você precisa passar esses dados, qual vai ser, digamos assim, o objetivo que a empresa vai ter com esses dados. E qual que é o ganho? Você evita que os seus dados circulem e você comece a ser abordado, às vezes, por telefones, por WhatsApp ou por e-mails, sem que você saiba. Isso é o melhor dos mundos. O pior é quando esses dados são vazados e acabam indo para a dark web ou para outros lugares, onde você acaba capturando os dados, inclusive sendo, digamos assim, propenso a estar com problemas com hackers e outros tipos de ação. Agora, qual a importância dessa lei na relação empresa-consumidor? Eu acho que essa é a maior diferença, principalmente quando você olha pelo ponto de vista do empresário ou das empresas, elas adoravam, quando chegavam, e pediam informações dos clientes porque elas podiam fazer aqueles meio marketing, etc. Daqui para frente, quando o cliente, o consumidor, ele chegar para uma empresa e ele conceder os seus dados, a empresa passa a ser a guardiã daqueles dados. Então, a empresa vai ter que provar que ela tem um lugar seguro para a guarda desses dados, ela precisa ter uma governança sobre eles. Então, você como cidadão, você tem que ficar muito, ou consumidor, você tem que ficar muito seguro de que você está passando a informação para as empresas. E, principalmente, eu acho que qual é o ponto importante nas empresas? É começar a questionar se eu preciso desses dados dos clientes. Todos eles, ou, às vezes, alguma parte. Alguns lugares a gente vai que a gente prepara um questionário que parece até uma ficha interminável. E, às vezes, a empresa só precisa do e-mail da pessoa, mas ela quer saber CPF, endereço, aquele monte de informação. Quanto mais informação tiver daqui para frente as empresas, maior os riscos que elas vão correr. Então, elas precisam também se reestruturar, entender o que elas precisam e fazer uma reengenharia de processos dentro delas e treinamento com seus funcionários para evitar que ela seja, no futuro, possa vir a ser, por exemplo, multada por um vazamento de dados. Legenda Adriana Zanotto